Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Jesus continue cuidando e protegendo a todos nós, tá? Desejo a vocês aí um ótimo ano de 2023, né? Que Jesus esteja sempre com vocês, com a família de vocês, tá bom? Então pessoal, nossa aulinha de hoje é desse barradinho aqui, ó, de pano de prato. Ficou bem bonitinho, gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês gostem. Dá pra vocês fazerem também toda a volta do pano. Esse pano aqui, ele não é pintado, mas vocês podem usar também pintado. Vocês podem estar fazendo a pintura de vocês, se vocês souberem trabalhar com pintura. Vocês podem estar fazendo aí a pintura de vocês, tá? Então gente, a nossa aulinha de hoje é essa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal, da nossa família. E você que já é inscrito, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Eu sempre faço questão de estar respondendo os comentários de vocês, tá bom? Olha só que graça que ficou. Como vocês já sabem, a gente está trabalhando aí todo o nosso material, é utilizando o material da Texto Piratininga. Essa aqui é a linha de Prolipropileno, Laís, mas você pode trabalhar com a linha que você tiver acostumado, tá bom? Então é isso, e bora lá para a nossa lista de materiais. Pessoal, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos estar utilizando esse verde aqui, ó, que é todos eles da Texto Piratininga. É a linha Laís, né? Como vocês, alguns de vocês já sabem, a gente está tendo, já está sendo patrocinado pela Texto Piratininga. Então, todas as linhas, barbante que eu estiver utilizando agora, já, né? A partir de agora, já deu tempinho aqui que eu já estou usando. Então, todos os materiais vão ser sempre da Texto Piratininga, para não deixar nenhuma dúvida. Então, esse daqui é o verde, tá? E eu estou... é o grosso, a linha grossa, tá bom? Da Prolipropileno. E... ou então é conhecida também como linha de seda. Tem gente também que conhece como linha de seda. Então, esse daqui é o verde, esse é o amarelo e esse é o lilás, né? E eu vou precisar de um isqueiro, uma agulha de 1,75 e também um pano de prato, tá? Esse pano de prato aqui, pessoal, ele tem, deixa eu ver aqui para vocês, ele é, ó, 41 por 66, tá? Mas aí, vocês utilizam o que vocês estão acostumados a utilizar, tá bom? Eu gosto dele maior. Esse aqui não é do tamanho que eu gosto, mas por enquanto a gente vai estar usando esses aqui até acabar, tá bom? E aí, a gente vai começar fazendo o caseado. Porém, o caseado eu já fiz, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer, tá bom? Aqui, eu já fiz o caseado, o caseado é bem simples. Eu fiz o primeiro, ele deu 33. Caseado, contando daqui, ó, contando daqui até aqui, 33. Esse aqui deu 30, deixa eu ver aqui que eu anotei, deu 31. Eu estou fazendo um, eu fiz um, pessoal, que é grande, vou mostrar aqui para vocês, fazendo uma toalha quadrada, só que eu estou fazendo com uma outra, uma outra flor, tá? Depois eu mostro para vocês. Então, esse já deu 63, então é uma quantidade de ímpar. Porém, eu começo, eu começo contando aqui, ó, eu marquei aqui, porque eu comecei contando. Então, eu vou fazer aqui, esse aqui eu não vou contar, aí eu conto esse aqui, que vai ser uma folhinha, tá? Aí, eu vou, ó, esse aqui é uma folha. Então, eu conto, um, dois, três, quinto, eu marco, vai ser uma flor. Aí, eu conto novamente, um, dois, três, quatro, cinco, uma folha. Um, dois, três, quatro, quinto, sempre no quinto eu marco. Então, vai ser sempre assim, ó, uma folha, uma flor, uma folha, uma flor, uma folha, uma flor, uma flor, finalizando aqui com uma folha. Então, ele vai ficar com uma folha aqui e outra aqui. Então, isso é muito importante, quando vocês for fazer o caseado, vocês vão marcando e vendo como é que vai bater aqui, porque aqui tem que ser uma folha e no final também tem que finalizar com uma folha, tá bom? Então, eles, todos os que eu fiz, deu uma quantidade de ímpar, mas eu fui dividindo dessa forma. Comecei, esse aqui eu não conto e aí comecei a contar esse aqui, tá? Aí, esse eu marquei como uma folha, aí eu conto um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, ó, ó, porque aqui, ó, aqui, ó, um, dois, três, aqui tem três, a folha pra flor, tem três. Aí, eu já começo conto aqui, ó, um, dois, três, quatro. No quinto, é uma folha, um, dois, três, quatro. No quinto, uma flor, um, dois, três, quatro, uma folha, um, dois, três, quatro, uma flor, um, dois, três, quatro, uma flor, um, dois, três. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só vocês deixarem aí no comentário. Então, eu já fiz aqui, eu já fiz aqui a minha, essa carreira do caseado. Então, pessoal, pra gente dar início aqui, ó. Então, eu vim aqui, eu vou finalizar, finalizo aqui a carreira de caseado, eu caminho até chegar aqui, ó. Aqui eu já subo três correntes, pra dar a altura de um ponto alto. Venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos, pra ficar com três, contando com as correntinhas. Faço duas correntes de separação, e venho aqui, e faço, ó, mais três pontos altos. Duas correntes, três correntes, eu venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Três correntes novamente, ó, e faço um ponto baixo. Aqui, essas correntinhas, se você achar que tá muito repuxado, você aumenta aí, tá bom? Vai depender da distância que você fez o seu caseado. Então, aqui eu fiquei com duas argolinhas. Vou fazer três correntes, e venho aqui dentro, ó, e faço novamente três pontos altos, ó. Deixa eu prender minha linha ali no meu suporte. Trabalho aqui três pontos altos, ó. Duas correntes, faço novamente três pontos altos aqui dentro. E aí, eu continuo aqui, pessoal, fazendo os três pontos altos, pra gente ficar aqui com um leque. Vou fazer as três correntes, e venho aqui, e faço um ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntes, e um ponto baixo. Ó, então aqui a gente fica com duas argolinhas. Três correntes, aqui eu vou fazer três correntes. Aí, eu venho aqui, nesse aqui, ó. E vou fazer, ó, pra você ver. E vou fazer aqui o ponto baixo. Então, a gente precisa ficar com as duas argolinhas aqui, ó. Ó, duas argolinhas. Eu venho nesse aqui e faço, tá? Aqui, ó, aqui eu já faço os três pontos baixos. Duas correntes, três pontos baixos também. Desculpa, gente, três pontos altos. Eu tô trocando os pontos. Não reparem. É ponto alto. Então, a gente vai ficar aqui com essas argolinhas e os pontos, e o leque, ó. Faço três correntes, eu venho aqui, ó. Faço ponto baixo. Ó, três correntes, ponto baixo. Faço, três correntes, ponto baixo. E três correntes, ó. E aqui eu venho e já dou a continuação aqui do leque, ó. Ó, tá vendo? Então, esse aqui, a gente pula um aqui, tá vendo? Se você quiser botar bem aqui em cima, também pode, ó. Ó, tá vendo? Que aqui a gente tá pulando, porque aqui a gente ficou com, ó, um, dois e três. Aqui a gente fica com um, dois, três e quatro, tá vendo? Um, dois, três e quatro, tá? De separação. Então, você tem que fazer o leque e fazer as duas argolinhas, pra ficar igualzinho, tá vendo? Ó. Então, a gente trabalha as duas correntes, né? Vou tirar aqui o meu marcador. E continua fazendo o leque até chegar ao final. Trabalhando dessa forma, tá bom? Eu vou finalizar o meu. Eu já volto com vocês, ó. Qualquer dúvida, é só vocês me perguntar, ou então vocês voltem o vídeo, tá? Ó, o importante é que você precisa deixar duas argolinhas sempre de separação de um leque para o outro, ó. Tá bom? Eu vou finalizar o meu aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal, cheguei aqui ao final, a gente vai subir, ó, três correntes e vai virar o trabalho. Porque agora a gente vai dar continuação aqui, ó. Aqui eu vou fazer um ponto alto, ó. No próximo também um ponto alto, ó. E agora aqui no meio eu vou colocar, gente, três pontos altos, ó. São três pontos altos aqui no meio, ó. Ó, vai ficar um leque, continua sendo um leque mais largo, ó. Vou fazer duas correntes e volto aqui e faço mais três pontos altos. Ó, mais três pontos altos aqui. E agora, um ponto alto para cada ponto. Aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto. Temos três, vamos ficar com três novamente, ó. Agora, vamos ficar com seis pontos de um lado e seis do outro. Ficando assim o nosso leque, ó. Vou fazer aqui uma corrente, duas, três correntes. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Faço três correntes novamente, volto aqui, um ponto baixo. Ó, ficando assim. Faço três correntes. Então, pessoal, a gente fez aqui o primeiro leque, ó. E fizemos três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Agora, ficamos aqui com uma argolinha. Eu vou fazer as três correntes. Fiz três correntes. Eu venho aqui e trabalho três pontos altos novamente, ó. Dois e três, ó. Duas correntes e três pontos altos. Então, um vai ser um leque com seis pontos e o outro normal, como a gente vinha fazendo, ó. Deixa eu explicar aqui pra vocês, tá vendo? Esse aqui é um leque, porque vai ser aqui uma folha. E aqui a gente vai colocar uma flor. Então, eu vou fazer aqui as três correntes, ó. E venho aqui e faço ponto baixo. Faço três correntes e venho aqui e faço ponto baixo, ó. Se você quiser colocar mais corrente aqui, pra não ficar repuxado, também você pode fazer. Ó, venho aqui e faço novamente três correntes. Agora, aqui eu vou fazer uma folha. Então, serão os três pontos altos aqui, ó. Um em cima de cada ponto, ó. Ó. E dentro eu vou fazer três pontos altos, ó. Dois e três, ó. Duas correntes e três pontos altos novamente aqui no mesmo lugar. Então, eu vou explicar direitinho e vocês vão fazer sozinhos, ó. Três pontos altos aqui, um ponto alto em cima de cada ponto alto, ó. Vou fazer as três correntes, ó. Uma, duas, três. Faço ponto baixo na argola. Uma, duas, três. Ponto baixo aqui. Uma, duas, três. Se você achar que vai repuxar três, você pode colocar quatro correntes aqui, ó. De um para o outro, ó. Colocando quatro correntes, venho aqui e faço aqui, ó. Tá? Você pode fazer dessa forma. Para que não fique repuxado o seu trabalho, dependendo da distância que você fez, ó. Então, aqui você pode colocar quatro. E aqui três. Porque aqui a gente tem o leque, tá vendo? E aqui eu faço a repetição dos três pontos altos. Ó. Eu faço, novamente, uma, duas, três, quatro correntes. E venho aqui e faço um ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo. E agora eu faço três correntes e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, você tá vendo que um é assim e o outro normal aqui, ó. Tá? Porque aqui vai ser uma folha, uma flor, uma folha, uma flor, uma folha e assim por diante. Até você finalizar a carreira, tá? Eu vou finalizar o meu aqui e volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal. Cheguei aqui no final, ó. Deu certinho, como eu expliquei. Tá vendo? Uma folha, uma flor, uma folha, uma flor, uma folha, uma flor, uma flor, uma folha. Certo? Então, agora a gente vai fazer, novamente, as três correntes. E vai virar, porque a gente vai repetir aqui a mesma coisa, ó. A gente vai fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto, ó. Até chegar ali no meio e vai repetir, novamente, a mesma coisa aqui, ó, no leque. A mesma repetição. A mudança vai ser só ali no próximo, que a gente vai aumentar a quantidade de correntinhas, ó. Então, agora a gente ficou aqui com seis pontos altos em cima, dois pontos altos. E agora eu vou fazer três pontos altos aqui, ó. Três pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas, três correntes. Vou fazer um picôzinho, mas só se você quiser. Se você não quiser, não faça. Ó, só pra ficar com esse pequeno detalhe aqui. Tá? Ó. Aí eu repito os três pontos altos aqui dentro. Isso aqui é só pra... Se você quiser, tá? Se você não quiser, não há necessidade de você fazer. Tá? Ó. Aí eu venho e faço novamente os três pontos altos aqui, ó. Os pontos altos não. Os três não, gente. Desculpa. Olha, eu tô fazendo ponto alto em cima de ponto alto aqui. A mesma repetição, tá? Que a gente fez aqui. De um lado, vamos fazer desse lado aqui agora, tá bom? Desculpa aí, que de vez em quando eu tô trocando os pontos aí. Ó. Ficando assim, tá vendo? Ó. Isso aqui é só pra dar um detalhe aqui, mas isso só se você quiser. Se não, não precisa você fazer. Vou fazer aqui três correntes. Ó. Aqui a última argolinha, ó. Aqui eu vou fazer quatro correntes. Ó. Pra não ficar repuxando. Mas você vê aí o tamanho da sua corrente. Se vai ficar puxado, ó. Então, agora aqui eu vou fazer três pontos altos novamente. Porém, vou fazer cinco correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço novamente a repetição de três pontos altos, ó. Três pontos altos. Vou fazer quatro correntes. Uma, três e quatro, viu? Ó. E venho aqui e faço ponto baixo. Três correntes agora. E repito aqui, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto, ó. Qualquer dúvida, é só você voltar um pouco o vídeo. Se você tiver alguma dúvida aí, ó. 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 Tá vendo? E venho aqui dentro e faço três pontos altos. Dois. E três. Três correntes. Venho aqui e faço um picôzinho. Só pra dar um acabamentozinho. Aqui, ó. E repito novamente os três pontos altos aqui, ó. Três pontos altos. E um ponto alto em cima de cada ponto alto, ficando com seis pontos altos, ó. Então, essa será a nossa repetição. Você vai chegar ali, você vai cortar a sua linha e arrematar. E a gente vai voltar com a linha amarela. Ok? Ó. Ó. Aqui eu faço só três correntes. Venho aqui e faço meu último ponto baixo aqui nas minhas correntinhas. E aqui faço, ó. Você vai fazer os três pontos, cinco correntes. Repete os três pontos e assim você vai fazer até chegar. Ali no final. Correto? Vou fazer o meu e já volto com vocês. Olha aqui, pessoal. Finalizei, ó. Então, a gente ficou com uma, duas, três, quatro. E uma, duas, três. Tá? Três flores e quatro folhinhas aqui que vai representar como se fosse uma folhinha que entre uma flor e outra. A gente vai pegar agora o fio amarelo. Aqui, pessoal. Dei minha laçadinha aqui, pessoal. Vou dar minha laçadinha aqui e você faz aí como você achar melhor. Eu faço de várias maneiras. Eu dou a laçada assim. Eu faço só, ó. Às vezes eu dou a volta na agulha. Ó. Vou subir aqui. Uma. Duas, ó. Duas, três, quatro. Pra dar a altura de um ponto alto duplo. Aí, dou laçada duas vezes na agulha. Eu venho aqui e tiro dois, ó. Tiro mais dois. Fico com dois aqui, ó. Laçada na agulha novamente duas vezes. Eu venho aqui, tiro duas. Tiro dois. E agora eu tiro tudo de uma vez. Vou fazer três correntes. Ó. Três correntes de separação. Laçada na agulha duas vezes. Eu venho aqui e faço, ó. Uma e duas. Fico com duas laçadas. Laçada na agulha duas vezes. Venho aqui novamente, tiro duas. Tiro duas. Agora eu tenho três laçadas. Laçada na agulha duas vezes. Eu volto aqui novamente. Eu tiro duas e tiro duas, ó. Agora eu tiro as quatro. Faço três correntes, ó. E repito novamente. Laçada na agulha duas vezes. Tiro duas. Tiro duas. Fico com duas. Laçada na agulha duas vezes. Tiro duas. Tiro duas. E fico com três. Laçada na agulha duas vezes. Tiro duas. Tiro duas. Agora eu tiro as quatro. Ó. Faço três correntes. E assim eu vou fazer até ficar com cinco. Um, dois, três. Falta dois, ó. A gente vai fazer em todos dessa forma, ó. Ó. Vem aqui. Ó. Laçada na agulha. Ó. Fecho. Já tenho quatro. Faço três correntes. Faço duas vezes a laçada e venho aqui pra repetir novamente. Prendeu aqui a ponta ali. Venho aqui e repetir novamente, ó. Tiro dois. Fico com dois. Laçada na agulha por duas vezes. Tiro dois. Fico com dois. Laçada na agulha por duas vezes. Tiro dois. E fico com dois. Agora é quatro, ó. Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro espaços. E temos cinco, é, cinco, cinco, como é que eu digo isso aqui? Cinco espacinhos, cinco, três pontos aqui, gente. Eu não sei nem como eu vou explicar esse negócio. É que tem um, dois, três, quatro e cinco. Cinco vezes três pontos altos. Correto? Acho que a palavra correta será essa. Agora, gente, eu venho aqui, ó. Eu dou tipo uma rodadinha aqui, porque eu venho dentro desse aqui, tá vendo? Deixa eu explicar. Tá vendo aqui, ó? Entre um ponto e outro. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó. Faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E venho bem aonde eu comecei. Na quarta correntinha que a gente fez com quatro correntes. Aqui eu faço com ponto, fecho com ponto baixíssimo. E aqui eu já posso arrematar a minha linha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que a gente ficou. A gente ficou com esse trabalhado aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Aí eu vou cortar a minha linha. Aqui, pessoal. Então, aqui nós já temos um. Vamos fazer três, né? O telefone deu uma balançada aqui, desculpa aí. E aqui eu vou fazer de novo a mesma repetição. Dou minha laçadinha inicial e começo tudo aqui novamente, ó. Trendo aqui, ó. Vou fazer as quatro correntes. Duas, três, quatro. Laçada na agulha por duas vezes, ó. E venho e faço aqui, ó. Novamente. É a mesma repetição, ó. Aqui. Vou fazer três correntes, ó. Laçada na agulha duas vezes. E vou fazer essa repetição novamente por cinco vezes, ó. Vou fazer três correntes e vou repetir aqui tudinho igual eu fiz aqui. Quando eu fizer as cinco, eu vou fazer cinco correntes, venho aqui, prendo com ponto baixo, faço cinco correntes e finalizo aqui. Tá? Então, faça aí o de vocês. Eu vou fazer o meu e já voltamos pra gente dar continuação. Aqui, pessoal. Agora, eu peguei a minha linha lilás. Você pega aí a que você está acostumada a trabalhar, tá? Eu venho aqui e vou prender, ó. Bem aqui. Tá vendo? Aqui nos pontos aqui. Qualquer um deles que você prender vai dar certo, ó. Aqui. Onde a gente fez. Os três pontos alto duplo. Vou prender aqui, ó. Prendo, eu vou fazer aqui duas correntes e aí eu venho aqui dentro, ó. Dentro das argolinhas. Aqui eu vou fazer, ó. Três pontos altos. Três pontos altos aqui. Vou fazer duas correntes, venho aqui novamente e faço três pontos altos, ó. Três pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes e venho bem aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntes. Se você achar melhor, também pode fazer só uma correntinha, tá? Ó. Aqui eu venho e repito novamente, ó. Três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Ó. Três. Faço duas correntes, venho aqui em cima, ó. Bem onde eu fiz o ponto baixo. Aqui onde eu fechei, na verdade, faço um ponto baixo. Faço duas correntes, volto aqui dentro desse outro espaço e repito aqui, ó. Vou fazendo dessa forma aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Ó. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar e vou fazer. Venho aqui dentro das cinco correntes e faço a mesma repetição. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos também, ó. Ó. Três pontos altos. Faço duas correntes e venho bem aqui onde eu fiz aquele ponto baixo aqui, ó. Pra aprender, aqui também eu vou fazer um ponto baixo, ó. Faço duas correntes e repito aqui, ó. Dos três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos novamente. Um, dois, três, duas correntes e venho aqui, ó. Tá vendo? Aonde eu fechei aqui com essa eu venho aqui, fecho aqui com ponto baixíssimo aqui, tá? Aqui eu vou subir as duas correntes novamente, ó. E venho aqui, ó. No primeiro ponto, que a gente tem os três pontos, eu vou fazer um ponto alto, ó. No segundo, também um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Venho aqui dentro das duas correntes e vou fazer dois pontos altos, ó. É um leque, tá? Ó, dois pontos altos. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Eu venho aqui e faço três correntes e fecho aqui com ponto baixo ou baixíssimo, como você achar melhor, tá? Eu vou fazer com ponto baixo mesmo. Se você quiser fazer o baixíssimo, venho aqui e repito novamente, dois pontos altos, ó. Dois pontos altos. Venho aqui e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. São três, ó. Vou fazer agora as correntinhas. Você pode fazer uma ou duas, como você achar melhor. Veja como que vai ficar melhor aí pra você. Venho aqui e faço um ponto baixo em cima do ponto baixo. Duas correntes, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Ó, ficando assim, ó. Duas correntes, venho aqui e repito novamente, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, vamos ter três. Dentro do espacinho, das duas correntes, dois pontos altos. Ó. Três correntes. Faço um picôzinho aqui. Ó. Um ponto baixo e essa ponta aqui atrapalha aqui. E aqui eu repito aqui os dois pontos altos novamente. E um ponto alto em cima de cada ponto alto vai ficar com três. Então, a gente fica com cinco pontos contando ao certo. Três, três, três. Ó. Cinco de um lado e cinco do outro, ó. Vou mostrar aqui pra você. Como é que ela está, ó. Tá vendo? Ela está assim, ó. Tá vendo? Ela fica desse jeito aqui, ó. Depois a gente vem pra fazer essa aqui, ó. Ó. Se você quiser prender ela aqui, ó. Se você quiser prender ela, ó. Essa daqui vai ficar aqui embaixo. O outro aqui embaixo. Se você quiser prender essa daqui, nesse aqui, ó. Pra ela ficar aqui presa. Aí você escolhe se você quer prender ou deixar ela assim mesmo como ela está. Tá? Ó. Soltinha. Assim, ó. Tá vendo? Se você quiser prender ela aqui, ó. Vem aqui na folha. Se quiser prender ela, também pode. Na hora que você for fazer o picôzinho aqui, você já pode pegar e prender aqui na folhinha. Se você quiser que ela fique presa. Tá? Ou então você deixa ela soltinha mesmo. Escolha aí como que você quer deixar a sua flor. Ó. E você vai dar continuação fazendo dessa forma aqui, até chegar no final. Ó. Aqui eu vou fazer as duas correntes. Ó. E venho aqui e faço um ponto baixo. Tá? E repito tudo novamente, ó. Duas correntes. E venho aqui pra tá repetindo novamente aqui, ó. Os três pontos altos, um em cima do outro. E três e dois dentro das, ó. Das duas argolas. Ficando aqui com cinco pontos. Subo três correntes, ó. E venho aqui e faço um ponto baixo. E venho, repito, dois pontos altos. E três aqui, ó. Ó. Dois pontos altos. E aqui os três pontos, um ponto em cima do outro ponto, ó. Ficando assim. Ó. Então, é só isso que você vai fazer, até você fechar toda a sua flor, ó. Tá bom? Ó. Então, você vai fazer essa repetição. Depois você ajeita aqui, vai ficar bem bonitinho aqui, ó. Ficando assim, tá vendo? Então, se você quiser prender ela aqui, você prende. Teve um que eu fiz, eu prendi aqui, ó. Mas aí, é opcional. Se você quiser prender ela, você prende. Senão, você deixa ela soltinha assim mesmo aqui em cima. Eu vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Aqui, pessoal. Aqui, onde eu comecei, eu fiz as duas correntinhas. Fechei com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, se você quiser, também você pode dar um pingo de cola aqui. Outro aqui e colar essas duas pétalas aqui, ó. Então, eu acho que vai ficar bem bacana também, ó. Aí, você acerta direitinho. Ó, mas é opção, tá? Opcional. De você querer ou não, que você queira prender ela aqui, ó. Tipo aqui, você pega, bota um pingo de cola aqui, ó. Mesmo com a própria linha, né? E prende ela aqui, pra ela ficar assim, ó. Presinha aqui, essas duas pétalas, tá? Então, eu vou cortar meu fio e aí volto aqui com vocês. Aqui, pessoal. Fiz a minha primeira flor. Então, tudo que você fez nela, agora, você vai fazer nessa daqui a mesma repetição. Vai prender aqui, ó. Vai prender a linha aqui. Vai fazer duas correntes, ó. Uma e duas. E vai vir aqui dentro fazer, ó. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Eu vou fazer exatamente como a gente fez a primeira. Vocês vão fazer todas. A minha deu três. Eu não sei quantas que a de vocês vai dar aí. Ó. Eu venho aqui e faço um ponto baixo, ó. Ó. Volto fazendo duas correntes. Venho no espaço. Repito tudo novamente. Então, eu não sei quantas que o seu deu. O meu deu três. Então, eu vou fazer mais duas. E já volto aqui com vocês. Já com elas tudo prontas e finalizadas. E você acerta ela, puxa ela aqui pra ficar bem esticadinha. Olha só, gente. Eu gostei bastante desse resultado. Olha que linda que ficou. Eu espero que vocês gostem também. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal. Finalizei. Olha como que ficou. Eu gostei bastante dessa combinação de cores também, gente. Olha que lindo que ficou. Então, assim está a nossa aulinha. Assim ficou a nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês venham a estar fazendo. Se vocês sentirem aí no coração. Que vocês venham a estar compartilhando com mais pessoas. Que gostam desse tipo de conteúdo. E aí, deixe também nos comentários. O que vocês acharam dessa aulinha de hoje. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Meu agradecimento sincero a cada um de vocês. Que estão chegando. Quem já está. Obrigada a vocês que fazem o meu trabalho. Você que ainda não me segue lá no Instagram. Me siga lá. Mande as fotos lá. Nos trabalhos que vocês fizeram aí. Através do nosso canal. Vocês venham, tá? Pode botar. Me manda lá no Instagram. E me marque. Eu vou estar lá compartilhando também os trabalhos de vocês. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. E vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!